E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo pra você e é chafurro da rua Galera, não sei se vocês estão percebendo, mas essa imagem está em Full HD Em 1080 pixels por 720 e está em HD E o que vocês acham dessa imagem? Tá filé? Não tá filé? Pois é, é assim que a sua internet vai ficar daqui uns dias Pois é galera, você que usa a internet da Oi, da Vivo, da Net E também quem usa a internet da GVT É isso aí, vão reduzir a internet do nosso Brasil É isso que você acabou de ouvir galera Você que gosta aí de estar na internet 24 horas Baixando vídeo no Youtube Assistindo aqui o canal Chafurro da Rua Assistindo vários canais no Youtube Você também que tem Netflix, você gosta de passar 24 horas por dia assistindo aquele filme Aquela série Você que gosta de assistir Netflix, aqueles filmes em Full HD, em alta resolução O dia todo, você que chega do trabalho cansado Que quer assistir um filme de qualidade Você vai lá, liga Netflix e assiste aquele vídeo bom A noite inteira com a sua mulher, com o seu namorado E assim sucessivamente Você agora, daqui uns dias, você não vai ter mais tanta mordomia É galera, é isso aí mesmo Você não vai ter tanta mordomia Porque essas operadoras de internet vão reduzir a nossa internet Sabendo que a gente já não tem uma internet de qualidade E pagamos por um preço absurdo Por uma internet muito, muito precária Muitas das vezes eu estou baixando um vídeo e a internet cai Ou então, eu estou fazendo uma live no meu Facebook E a internet fica oscilando Lembrando que aqui na minha casa eu uso 10 MB de internet E não é suficiente galera, sabe por quê? Porque não chega 10 MB suficiente aqui na minha residência E eu tenho certeza que na sua casa Você que está assistindo do outro lado da tela Também acontece a mesma coisa Por quê? Porque a gente já não tem uma internet boa A gente já não tem uma internet de qualidade E vai ficar pior ainda Você que está achando que isso é uma brincadeira Que isso é só uma coisinha para a gente ganhar mídia aqui no YouTube Não, não é isso não galera Daqui uns dias isso vai vir à tona E aí você vai lembrar desse vídeo que eu estou fazendo agora E das minhas palavras Que a internet vai ser reduzida Você vai pagar por uma internet que não é justa E por um preço muito alto Imagina só Você tem uma internet de 10 GB Você usa a internet de 10 GB um mês inteiro Não reduz no caso Não reduz Mas agora Você que tem uma internet de 10 GB Você pode usar Um exemplo Você pode usar esses 10 GB em 2 ou 3 dias E quando acabar esses 10 GB Você que quer continuar usando o restante do mês Você vai ter que contratar outro pacote Para poder usar o restante do mês Isso é uma tremenda falta de respeito com cada cliente de cada empresa Gente, o Brasil já está fodido mesmo Desculpa a palavra, mas é a verdade E ainda mais com essa da internet Eu acho que vai ter a terceira guerra mundial Galera, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da petição Para você votar Você vai lá, vota É contra isso Não sei se vai resolver Mas espero que isso possa resolver a nossa situação Porque eu tenho certeza que ninguém aqui Quer pagar por a internet injusta Imagina você estar usando o Wi-Fi da sua casa E de uma hora para a outra reduzir como a internet do seu telefone É assim que vai acontecer, galera A sua internet de casa vai ser como a de telefone Então imagina só Já é ruim para quem usa a internet no telefone Para assistir vídeo no YouTube Isso daí já é quase impossível Imagina você vai ter a internet em casa desse mesmo jeito Não, não, galera A gente tem que se mobilizar Para que essas operadoras não façam isso E lembrando Que se alguma operadora Votar a favor E continuar do jeito como está Pode ter a certeza Que 99% da população Todo o Brasil Vai ser tudo para ela Porque ninguém vai querer pagar por a internet Com um valor alto Com uma qualidade que não presta E ainda mais com essa redução da internet Então, galera Volta na petição aqui Embaixo no link da descrição E não se esquece de dar o like no vídeo Comenta aí o que você está achando dessa petição Você que já sabe Comenta aí na descrição do vídeo Compartilha esse vídeo no Facebook Para que mais pessoas venham ver E também votar na petição Para que a gente possa ganhar essa causa Se você fazer sua parte Com certeza você vai estar ajudando E assim Cada mais pessoas ajudando Vai ser melhor ainda Porque o povo unido jamais será vencido Então, chafur da rua Por uma internet justa E só mais um recado, galera Você gostou da camisa do chafur da rua Do canal? Pois é, se você gostou Entre em contato comigo Para a gente mandar fazer a sua camisa personalizada Tem para homem e tem para mulher E é um preço muito barato Então, se você quer uma camisa dessa Quer usar essa camisa perfeita Maravilhosa do canal Então, entre em contato comigo E tamo junto